Olha aqui, deixa eu receber meu queridíssimo, vamos falar da 12ª edição da Parada Gay. Carlos Garcia, seja bem-vindo. Tudo bem, querido? Boa tarde, Paulinha, tudo bem? E, em primeiro lugar, agradecer você, esse espaço maravilhoso e toda a família, algo mais. É isso aí, me fala um pouquinho como vai ser esse evento. O evento acontece no dia, pode falar no seu microfone, 12 de agosto. A concentração na Orla Marítima, com shows, trios e aparelhagem. Aí, mega show, não é isso, Carlos Garcia? Conta pra gente. Isso, a gente tá nesse corre-corre de, na quinta-feira da próxima semana, nós temos uma ação social, que vai das 8 da manhã até as 13 horas e dia 12, domingo, né, Dia dos Pais. A grande pedida é a 12ª Parada do Orgulho LGBT de São José de Ribamar. Ah, vai ser em Ribamar. Então tá. Um bom evento pra vocês, que seja maravilhoso, tá, Carlos Garcia? Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso palco. Paulinha, eu que agradeço esse espaço mais uma vez e aproveito pra convidar todo mundo a se fazer presente, dia 12, com a gente lá em São José de Ribamar, na 12ª da Parada do Orgulho LGBT de São José de Ribamar, na Orla Marítima, com grandes atrações, shows variados, a mega show e trios e muitos e muitos outros babados. Um beijo para São José de Ribamar, especialmente pra você, tá, querido? Bom evento pra ti, tá? Obrigado, Paulinha, pelo apoio mais uma vez. Obrigado, gente. Valeu.